O Castanhão, o maior açude do Ceará, com capacidade de armazenar 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água, está com 16,25% da reserva hídrica. Em apenas um mês, quase dobrou seu volume armazenado. As boas chuvas no Ceará caídas no mês de março, fizeram com que o nível do açude Castanhão atingisse o seu maior volume em quase sete anos neste dia 1º de abril. O Castanhão está localizado na região do Médio Jaguaribe, onde as chuvas de março chegaram a 4,3% acima da média histórica. Neste ano, no Baixo Jaguaribe, foram registrados 206 milímetros de chuva, superando a média histórica, que é de 198 milímetros. A última vez em que esteve tão cheio foi em 4 de setembro de 2015, quando registrou 16,28% de reserva hídrica. De acordo com dados da COGÉ, em apenas um mês, o açude Castanhão quase dobrou seu volume armazenado, indo de 8,35% para 16,25% em um comparativo entre os dias 1º de março e 1º de abril de 2022. Para o secretário de Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, o acumulado no momento do açude Castanhão ainda está distante do ideal. Com 16%, ainda não traz a garantia para o abastecimento de todos os seus usos, sobretudo na agricultura irrigada, o setor que mais consome água. Por outro lado, o secretário afirma que os aportes recebidos no Castanhão, no Oroz e nos demais açudes da região metropolitana de Fortaleza garantem uma melhora no abastecimento de Fortaleza e de outras cidades. Mas temos sim, diz o secretário Francisco Teixeira, água garantida para todo este ano e esperamos ainda chuvas que poderão ocorrer no mês de abril e de maio. Tem uma garantia ainda maior, não só para este ano, mas para todo o próximo ano de 2023. O secretário Francisco Teixeira lembra ainda que entre setembro de 2015 e a data atual, o açude Castanhão enfrentou uma séria crise de água. Em 22 de novembro de 2018, o Castanhão chegou a registrar apenas 2% de sua capacidade, o que é considerado como volume morto, termo utilizado para definir os açudes que têm água, mas não em nível suficiente para que haja retirada para o abastecimento. De acordo com informações referentes ao dia 1º de abril deste ano, 20 açudes dos 155, vou repetir aqui, atenção, repetindo, repetindo. De acordo com informações referentes ao dia 1º de abril deste ano, 20 dos 155 açudes monitorados no Ceará estão sangrando. Outros 4 estão com 90% de sua capacidade. Mesmo com a boa média de chuvas no mês de março, alguns açudes ainda sofrem com a escassez. Em algumas regiões do estado do Ceará, a situação ainda é crítica. 15 açudes estão com o volume morto e 9 estão completamente secos.